Senhor, agora é o meu nome, meu povo está orando por uma mama, este é o início de criança, meu povo não tem medo do meu poder, é que se a minha mãe estiver morando, e hoje eu estou com a própria coisa que ele fez, Senhor. Então, Senhor Jesus, Senhor, devolva-nos para ir, fortaleça os pactos, adiamos os animados, Senhor, Jesus, nos enviamos agora, Jesus, 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 nos enviamos os nossos espirituais, nos enviamos os nossos espirituais, nos enviamos toda a palavra da sabedoria, ó Senhor, do bom de cura, ó Senhor, do bom de cura, Jesus, o bom de profecia, nos enviamos agora, Jesus, Jesus, comece a mais desacredir, com o Espírito Santo e do fogo, mais desacredir com o Espírito Santo e do fogo, Jesus, renova, Jesus, renova, Senhor, assim como tu fizeste o eleito, e faça cair fogo, Jesus, manda fogo, Eu vou tehã, eu vou me amar Eu vou te amar Fogo! 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 Fogo!